Seja nas feiras ou nos supermercados, os fiéis estão pagando caro para manter a tradição católica de não comer carne vermelha durante a Semana Santa. Em São Luís, a pescada amarela que custava 18 reais no mês de janeiro é vendida com variação de 22 e 25 reais o quilo. O tambaqui custa entre 8 e 10 reais. O pardo e a anchova podem ser encontrados a 20 e o robalo chega até a 30 reais. Quem optar pelo camarão pode encontrar vantagem. Neste supermercado, o cinza é vendido a 16,98 na promoção. O rosa fresco é vendido a 45 reais o quilo no mercado do peixe. Quem está menos salgado este ano é o bacalhau. Dependendo da origem, ele pode ser encontrado por 21 reais. O mais caro custa 58. Mesmo com os preços nas alturas, há quem faça questão de garantir o alimento. Seja para seguir a fé ou mesmo para manter uma alimentação saudável. Uma boa dieta, principalmente balanceada, tem que saber fazer a combinação de alimentos. É uma tradição que a gente já leva desde a nossa formação católica. E a gente sempre procura manter isso de uma forma que garantia durante a semana o peixe.